Filho no Teu Ontem Filho, Teu amanhã pertence a mim Só eu determino o início, o meio e o fim Há quem diga que você perdeu Mas quem cuida de você sou eu Quem vê quando você chora sou eu Quem enxuga suas lágrimas sou eu Quem te dá paz em meio à aflição sou eu Quem acaleta o Teu coração sou eu Quem é resposta para a Tua oração sou eu Então não temas, filho, Tu és meu Sou eu Filho, sou eu O que te conhece antes mesmo de você nascer Filho, sou eu O que quando ainda era semente cuidei de você Filho, não desista, estou com você E ainda que alguém diga não Eu te fiz pra vencer Filho, sou eu O que te conhece antes mesmo de você nascer Filho, não desista, estou com você Filho, não desista, estou com você E ainda que alguém diga não Eu te fiz pra vencer Oh, aleluia Oh, aleluia Há quem diga que você perdeu Mas quem cuida de você sou eu Quem vê quando você chora sou eu Quem enxuga as suas lágrimas sou eu Quem te dá paz em meio à aflição sou eu Quem acaleta o teu coração sou eu Quem é resposta para a tua oração sou eu Então não temas, filho, tu és meu Sou eu Filho, sou eu O que te conhece antes mesmo de você nascer Filho, sou eu O que quando ainda era semente cuidei de você Filho, não desista, estou com você Filho, não desista, estou com você E ainda que alguém diga não Eu te fiz pra vencer Filho, sou eu O que te conhece O que te conhece antes mesmo de você nascer Filho, sou eu Filho, não desista, estou com você 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 Filho, não desista, estou com você